Vocês já ouviram falar daquele Lens Protocol? Sim, sim. Cara, eu acho aquilo muito do caralho. É basicamente o quê? Hoje em dia, quando você constrói uma comunidade, cria conteúdo, enfim, faz qualquer coisa numa rede social, você constrói uma base de seguidores. Mas a base de seguidores, ela tá atrelada à plataforma, à empresa. Então, se eu, porra, eu posso ter um perfil no Twitter ali, eu posto todo dia e tal, mas é no Twitter. Se eu não faço nada no Instagram ali, eu não tenho nada no Instagram, mas tenho muita gente no Twitter. Agora, no Lens Protocol, é basicamente o quê? É você conseguir, tipo, meu perfil é um NFT, seu perfil é um NFT. Quando a gente faz uma conexão, quando a gente se segue, isso gera uma nova NFT ou uma nova conexão, mas tá tudo registrado on-chain. E aí você consegue integrar, digamos, um Twitter ou um Instagram aí é esse Lens Protocol e aí a rede de contatos, a rede de seguidores, ela vai ser sua, de fato. Então aí você constrói uma base ali no Instagram, web3 e tal. Esses mesmos seguidores, se eles entrarem no Twitter, web3, eles vão já estar te seguindo, entendeu? Porque a base é sua. Até o problema que a gente tava comentando antes até, que teve um monte de gente de cripto que cresceu, por exemplo, TikTok, e agora o cara tá tentando fazer o switch, cara. A gente teve o exemplo, claro, até antes de entrar na live, que a gente comentou de gente que fez isso. E agora o cara tá tentando crescer no Instagram, mas tem muito menos seguidor do que no TikTok. Provavelmente aquela galera gostaria de consumir o conteúdo do cara no Instagram também. E outra coisa, olha só, quantos canais grandes aí já não foram do nada banidos no YouTube, aí o cara, porra, constrói uma vida ali fazendo conteúdo e tal e tal e nada, banido. Tipo, com esse protocolo, você não tá sofrendo censura de uma empresa ou de um grupo de pessoas. A rede, ela é sua, de fato. Então isso aí te possibilita... Você tem muito menos risco e muito menos dependência de uma empresa centralizada dizer o que você pode ou não fazer ou cortar o seu canal, de repente.